E fala galera do Mundo dos Carinhos Aposentados, estamos aqui de novo com Forza Horizon 3 Hot Wheels. Eu não canso de jogar esse jogo porque tá demais. Temos aqui a corrida S1, estilingue estratosférico. Olha o nome que legal dessa corrida. Vamos lá, organizar evento, campanha. Hot Wheels tem que fazer 15 drifts. Beleza. E o negócio é o seguinte, eu tenho 275 mil. E eu tô a fim de gastar todo esse dinheiro com um carro S1. Vamos torrar o dinheiro aqui. Já que é tudo virtual, vamos ver o que a gente consegue comprar. Classe S1, hein? Tem esse carro aqui. É 50 mil só esse carro? Tá de brincadeira. Não, esse carro aqui é o Hot Wheels Mustang. É lindo esse carro, eu já competi com ele. Não sei por que agora tá pra comprar de novo. Acho que eu não tenho ele ainda. Mas eu já usei ele, ele é demais. Eu tenho aqui, olha só. Achei esse skin da Hot Wheels. Perfeito. Jogo da Hot Wheels. Skin da Hot Wheels. Não tenho o que colocar mais. Tá perfeito. Vamos nessa. Estilingue estratosférico, se eu não me engano. Olha o nome da corrida. Muito bom. Vamos ver se essa corrida realmente... É muito legal, vamos ver. Olha aqui, temos Mercedes, Porsche, Ferrari. Tem até Ferrari concorrendo com a gente. Então, essa corrida... Vamos ver. Essa coisa toda provavelmente não é boa pra você, chefe. Como está o seu cérebro? Tudo em cima? Beleza. Meu cérebro, acredito que esteja tudo ok. Então, let's... Go! Vamos pra corrida, filhão. Olha isso. Tá demais esse carro. Olha aqui. Beleza. E vamos lá. Vamos ver como que é essa pista, hein? Ah, não. O que é isso? De ponta cabeça. Meu, não tinha visto essa na Hot Wheels ainda, hein? Tá uma freadinha aqui. Vamos lá. Vou tentar ganhar essa corrida. Que eu não sei, não. Esse carro é bom, mas... Estamos concorrendo com a Audi, se não me engano. A Mercedes, né? Vários carros muito fortes. Olha essa descida. Vamos ver por dentro aqui. O vácuo. Nossa, galera. Tem um cara me empurrando ali. Opa, freou, 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 freou. Curvinha. Boa. Fizemos muito bem. E, meu, eu acho que sei lá. Não esquece esse drift. Porque... Tá muito difícil essa corrida. Vai pra lá, vai pra lá. Beleza. Vou pra direita. Ninguém foi pra direita, hein? Beleza. Nossa, curvinha ficou muito fechada aqui. Boa. O que que tá acontecendo aqui? Nossa, o carinha... Meu, rodou ali. Nossa, tão difícil que tá essa corrida. A galera tá rodando. Boa. Boa, boa, boa. Vamos lá. Quarta posição. Quarta posição. Nossa, olha como a galera passa. Que carro é esse? Muito top. Vamos aqui por dentro no loop. Olha só como a galera tá passando aí, gente. Tá muito desigual. Boa. Escurei legal aqui. Boa. Vamos lá. Vamos lá que tá muito difícil. Ai, meu. Quase caí na pista, hein? Quinta posição. Se eu ganhar essa corrida... Nem falo nada, hein? Se eu ganhar essa corrida aqui, eu sou o cara, porque... Meu. Tá muito difícil, meu. Curvinha muito boa que eu fiz agora. Agora é a hora de papar o primeiro. Vai, 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 vai. Boa, vou dar uma fechadinha nele. Boa demais. Curvinha pra direita agora. Nossa. Beleza. E agora eu vou ter que puxar a drift, hein? Dois drifts. Vou ter que puxar a drift em toda a curva aqui. Perigoso eu sair, hein? Nossa, meu. Vai ser muito difícil fazer 15 drifts agora. Três. Esquece. Não vou conseguir completar essa missão. Olha, a galera chegou já. Não, melhor ganhar, melhor ganhar. Boa. Vocês viram que, meu... Realmente... Tá muito difícil você ganhar desses carros aí... E ainda puxando drift. Praticamente impossível. Impossível. Mas beleza. Nossa primeira corrida com o Ford... Mustang oficial da Hot Wheels. Muito bom. Vamos ver, ó. Vou conseguir o fácil. Médio. E drift ficou pra trás. Ficou pra próxima. Estamos perto ainda mais da classe S2, galera. Bom, é o seguinte agora. Vamos lá. Vamos fazer uma classe A. Que eu tô a fim de gastar esse dinheiro. Vamos ver aqui. Classe A. Estamos há quanto tempo aqui? Um quilômetro e pouco pertinho. Vamos ver quanto que esse carro vai chegar. Quantos por hora? Sem tonagem, hein? Ó a curvona aqui bonita. Driftzeira. Top. Top. Aqui tem um radar que eu já peguei a velocidade máxima desse radar. Drift. Drift. Oh, 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 oh. Opa! Beleza. Estamos lá pertinho já da corrida da classe A. São carros menos velozes. Opa! Quase caí aí. Mas eu tô a fim de gastar meu dinheiro, galera. Hoje eu quero gastar tudo. Então, vamos lá. Corrida de proeza da cidade eletrizante. Ok. Beleza. Vamos ver que carro aqui. Vamos comprar um carro novo. Vamos gastar. Dia de gastar dinheiro no Forza Horizon 3. Ó, tem gratuito. Vamos ver a maior velocidade. 7.4. 7.9. Que carro é esse Infinity? 7.9. 7.9 também essa Mercedes. 7.9. Essa Lamborghini. Então é o seguinte, galera. Vamos de Lamborghini. Não quero nem saber. Vou gastar praticamente toda a minha grana nessa Lamborghini. Mas beleza. Vamos procurar aqui. Vou instalar uma skin da Hot Wheels aqui pra ficar mais bonito ainda. E aqui não tem. Ah, tem o da Hot Wheels ali. Tem um simbolinho da Hot Wheels ali em cima. Não sei se vocês conseguem ver. E acho que a mais bonita é essa daqui, né? Então vamos baixando o designer da Hot Wheels. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Na frente ali tem, ó. Hot Wheels. Quer ver? Vamos lá. Vamos mudar a câmera. Não, já mudei a câmera. Então let's go comprar com créditos. E eu vou mostrar pra vocês no jogo que tem o símbolo da Hot Wheels ali. Bem pequeno. Mas tem. Então é o seguinte. Nossa primeira Lamborghini. Só que ela é meio antiga. Vamos ver qual o ano dela. Cidade Eletrizante. Uma nova corrida aqui. Corrida de exibição ainda. Beleza. Vamos lá. Vamos lá de novo, chefe. Lembre-se. Mantenha o pé embaixo. Não caia e tente manter seu almoço no estômago. Beleza. Ó, temos que ganhar 25 pontos de habilidade. Bem difícil. Bem difícil mesmo. Let's go com a nova Lambo. Nova não, né? Nova pra mim. Ó aqui, ó. O símbolo da Hot Wheels, ó. Vamos lá, então. Classe A. Vamos ver o motorzão dela. É, não é... Não faz muito barulho não, hein? É meio silenciosa, hein? Vou colocar por dentro aqui. Nossa, que que é isso? Que consertada que eu precisei dar. Ó, aqui tá roncando mais o motor. Vamos aqui, curvinha. Vou colocar por dentro. Opa, apoiando aqui. Não, não cai, não cai. Quase caí fora da pista. 14% do progresso. Beleza. Acho que vai dar pra ir de boa essa corrida, hein? Nossa, levantei e voo aqui. Tá achando que é passarinho, pô? Que é voar. Beleza. Nossa, os primeiros ali estão andando bem, hein? Nossa, curvinha pra esquerda agora. Hum, não faz curva, hein? Todo mundo me passou. Esse carro não tá fazendo curva. Meu amigo. Vai ser bem difícil de conseguir ganhar essa corrida. Praticamente impossível. Ó, ó. Não faz curva de jeito nenhum. Até o Jeep tá ganhando da gente. Que que é isso, amigo? Que que é isso? Pegando o vácuo aqui do Jeep. Vamos lá. Vou colocar por dentro aqui. Nossa, que reduzida linda, cara. Nossa, vamos carro. Vamos, Lamborghini. Vou ser antiga, mas, meu, não quero saber. Tem que ir. Não, 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 não. Sai da frente. Estou buzinando aqui. Sai da frente. Sai da frente. Vamos passar no looping aqui. Ó, o cara tá fechando, meu amigo. Não fecha que você não tem motor pra acompanhar. Ou melhor, tem. Acredite-se, acredita. Todo mundo passando aqui. Mas agora temos o troco. Beleza. Todo mundo freou depois do looping. Não entendi por quê. Mas o que importa é que estamos passando, filhão. Vamos que vamos, vamos que vamos. Curvinha pra direita aqui. Nossa, que que é isso? Que voada que ela deu agora. Boa. Estamos com 23 pontos de habilidade. Falta pouco, mas não vão conseguir, eu acho, hein. Tem uma curvinha pra direita. Beleza. Não vamos conseguir 25 pontos de habilidade, eu acho, hein. Nossa. Nossa, nossa. Não vai passar. Fechei na última hora. Que beleza. Primeiro lugar. É uma conversa que acho que não conseguimos 25 mil pontos de habilidade, mas só o final dela já foi top demais. 3 mil pro bolso. Quase nível 20, quase não. Passamos 20, nível 22 agora, né. Isso, vamos ver. Vai, 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 vai. 20 mil só. Não conseguimos muita coisa aqui também. Vamos lá. Não, só até o médio. Mas beleza. Foi bom demais. As duas corridas muito engraçadas, muito boas mesmo, galera. Então é isso aí. Comente o que quiser aí que eu vou ler todos os comentários. Clique em vocês. Só tenho a agradecer todos vocês. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado.